Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês alguns dos principais sinais que uma mulher dá quando ela está se afastando do seu parceiro. Então, meu amigo, fica comigo até o final, porque eu tenho certeza que depois que eu te falar, te der esses sinais aí, você provavelmente vai poder fazer aí uma comparação do que está acontecendo no seu relacionamento. Sabe geralmente quando a sua parceira ela fica estranha, do nada? Você fala, nossa, mas o que está acontecendo com essa mulher? Ela não é assim. Geralmente ela vem, conversa, só que de repente sua parceira ficou estranha e você está sentindo que as coisas estão aí meio estremecidas. Então eu vou falar para vocês sobre esses sinais, como vocês podem tentar reverter. Mas o principal de tudo é o quê? Que vocês, quando vocês se atemparem ao sinal, aos sinais também, que a sua parceira ou seu parceiro, se você está assistindo e você tem um parceiro, a pessoa está se afastando de você, gente, primeira coisa, não deixa com que isso dure muito tempo. Não deixem que às vezes alguma discussão que vocês tiveram fique aí, sabe, dias e dias para vocês resolverem. Porque quanto mais o casal demora, ou então para tentar resolver o problema, ou então quando o casal ele sente que está perdendo a conexão, mas não faz nada para tentar resgatar, provavelmente lá na frente vai ficar muito mais difícil. Então se prepara, tá? Já curte esse vídeo, já dá um like para esse canal crescer novamente. Gente, se você não sabe, gente, se você chegou até aqui, o meu canal ele tinha sobre 150 mil inscritos. Era um dos maiores canais de sexualidade do Brasil, só que infelizmente eu perdi minha conta no começo do ano e estou recuperando, né, todos os meus vídeos eu perdi. Então para dar uma força e para mais pessoas consumirem esse conteúdo, tá? Meu Instagram vai estar aqui, os meus treinamentos vão estar lá na descrição e no primeiro comentário. Então bora lá para os principais sinais que uma mulher dá quando ela está se afastando de você. Primeira coisa, vocês sabem que mulher gosta de falar, né, gente? Pelo menos a grande maioria das mulheres gostam muito de falar. Sabe uma das principais coisas que a mulher, nos principais sinais que a mulher dá quando ela quer se afastar, ela está se afastando de você, ela começa a ficar mais quieta, ela começa a ficar mais fria, né? Tipo, mais monossilábica. Por exemplo, você vai conversar qualquer coisa com ela, perguntar coisas que eram do dia a dia de vocês e ela começa a ser monossilábica. Só responde, aham, ah tá, sim, não, ah não sei. Tipo, não tem mais assunto. O assunto entre vocês está acabando, né? Geralmente ela passa a ficar muito tempo no celular, muito mais tempo no celular. Isso não quer dizer, tá gente, isso que eu estou falando aqui para vocês, que a pessoa, ela está te traindo, que ela está com outro, nada disso. Isso, esse vídeo é justamente para você perceber quando ela está se afastando. Porque é muito comum dentro de um relacionamento, um relacionamento às vezes mais longo, um casamento ou um namoro, as pessoas ou a relação dá uma estremecida, às vezes por algum problema, alguma situação que o casal esteja passando, pode ser uma situação financeira, uma situação, alguma coisa que faz com que vocês vão perder nessa conexão. Mas é possível resgatar. Então por isso que você tem que ficar atento aos sinais. Outro sinal também que a mulher dá é o quê? A falta do toque. Geralmente a mulher, ela não toca mais em você, ela não te abraça mais tanto, ela não faz carinhos, ela também passa a não querer também os seus carinhos. Você vai fazer um carinho, alguma coisa, ela vai, ai, para, ai, não gosto, ai, está me incomodando. Coisas que geralmente era uma coisa do casal, que era legal, por exemplo. Ai, ela adorava a Joyce, que eu passava assim a mão no cabelo dela, fazia um cafuné. Hoje eu vou passar, ai ela já meio que vai se esquivando. Então esse também é um sinal, ela evitar carinhos que geralmente ela gostava que você fizesse. Além também dela passar muito mais tempo aí, né, no celular, nas redes sociais, ela pode ficar às vezes trancada no quarto, começar a assistir séries, sozinha, se isolar de você. Parecendo às vezes até que ela está no mundo da lua. Sabe quando a pessoa está ali, tipo a aérea, que você fala com a pessoa, a pessoa, né, demora ali para pegar um tranco. Então esse é um dos sinais. E bom, se você está percebendo que o que eu estou falando, você fala, nossa Joyce, isso está se identificando, está acontecendo lá em casa. Primeira coisa, gente, é parar e conversar. E geralmente qual vai ser o momento que você vai ter essa conversa? Não espera para você ter essa conversa na cama. Espera o momento que esteja somente vocês dois. Fala para ela, marca com ela. Às vezes você fala assim, olha, hoje à noite tem como a gente, né, ter uma conversa, ele ia conversar com você. E vai com jeitinho, sonda, amor, o que está acontecendo? Fala para mim, eu estou percebendo, eu estou sentindo que você está estranha, que você está indiferente. Eu fiz alguma coisa que te magoou? Vocês têm que aprender, gente, a falar, a se comunicar. Por quê? Às vezes a pessoa está quieta, ela está estranha, ela se afastou de você. E aí você não pergunta para a pessoa, né, a pessoa está ali, fechou a cara. E aí você já começa a imaginar, ah, não pode ser isso, ah, não, pode ser aquilo. Ah, nossa, mas será que é aquilo? Aí o que você faz? Você já também se afasta, ah, se ela está estranha comigo, eu também vou ficar estranha com ela. Só que você não sabe nem o que está acontecendo. E muitas vezes a gente sofre muito mais pela criatividade dos nossos pensamentos do que realmente pela realidade da situação. Muitas vezes você não sabe nem o que está se passando, né, a pessoa se fecha de uma tal maneira. Então é muito importante que vocês tenham essa comunicação e esse diálogo. E outra coisa, gente, que vocês têm que evitar ao máximo perder é a conexão do toque, do afeto, do carinho. Porque isso é muito importante. O toque, gente, ele não é só um ato de cuidado, um ato de amor. Ele é também um ato de você estar ali presente, de você estar se preocupando com a pessoa. É um ato que você demonstra que você se preocupa com a pessoa, que você precisa se conectar, que aquele abraço é, por exemplo, o seu porto seguro. Então se está acontecendo isso, reserve um momento, conversa com ela, tá? Não fica postergando. Ah, outro dia eu falo, ah, ela está com essa cara. Ah, ai, outro dia eu falo. Tem muita gente que é assim. Outra coisa também que acontece é, geralmente, essa mulher, ela começa a querer a fazer coisas diferentes. Começa a querer sair mais com as amigas dela, fazer programas sem você. E ela também passa a não ligar mais. Se ela era ciumenta, ela passa a não ligar mais. Se você vai sair, se você vai chegar tarde, se você vai demorar. Ela não começa... Geralmente, né, a mulher questiona, ah, amor, você vai aonde, não sei o que. Se ela é desse tipo e ela para, ela passa a não te perguntar mais nada. Então, geralmente, esse é um sinal que você tem que ficar alerta, tá? Porque muitas vezes, gente, isso acontece não só com as mulheres, mas com homens também. Muitas vezes, uma pessoa, ela está infeliz dentro de uma relação. Ela está insatisfeita. Ela está com vontade de terminar, de se afastar, às vezes, de você. Só que aí, ela não tem coragem de falar isso para você. Então, aí, muitas vezes, a pessoa fica o quê? Ela cria uma barreira, ela cria um bloqueio, ela cria uma situação. A ponto, claro, é um pouco de covardia, gente, mas a ponto da outra pessoa ficar tão desesperada até fazer com que essa outra pessoa tome uma atitude. Ó, o que é? O que está acontecendo? Você não vai falar comigo? Está com algum problema? Então, para mim, chega. Quem não quer mais sou eu. Muitas vezes, o casal, se ele não conversa, se ele não se comunica, fica muito difícil. E aí, quando chega nesse ponto, tem discussão, tem briga. Por isso que é tão importante esse contato, esse afeto físico. Porque quando o casal troca carícias, quando o casal é carinhoso um com o outro no dia a dia, com tops, com carinho, é carinhoso com as palavras, provavelmente, quando esse casal, ele passa por uma dificuldade ou ele tem alguma situação para enfrentar junto, dificilmente esses pequenos problemas, eles vão virar discussões. Porque esse casal, ele é conectado, tá? E se o casal, ele perde essa conexão, principalmente a conexão íntima de abraço, de beijo, de toque e a conexão sexual, dificilmente, tá? Se você deixar passar muito tempo, dificilmente a gente consegue resgatar. Se você não conhece também os meus treinamentos, eu sou professora de massagem tântrica, massagem sensual, massagem relaxante. E olha, gente, eu já faço isso há mais de 12 anos. E eu pude perceber aí o quanto a massagem, o quanto vocês trocarem massagem, pode sim salvar, pode resgatar uma relação. Então, se você quiser também conhecer alguns dos meus treinamentos, lá na descrição e no primeiro comentário. Mas, pra finalizar esse vídeo, eu quero falar o quê? Conversa, gente. Sabe? Conversa, procura se comunicar. Escute a pessoa que tá do seu lado. Escute as dores dela. Não julgue as dores dela, nem o problema, nem a intensidade. Porque é muito comum, às vezes, a pessoa tá passando por alguma coisa e aquilo tá mexendo muito com ela. E aí, às vezes, ela te conta e aquilo pra você parece que é pouco. Nossa, mas não precisa de tudo isso. Você tá fazendo, né, um carnaval, né? Então, quando a pessoa te falar, olha, eu tô me afastando por causa disso, 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 procure fazer o quê? A escuta ativa. Escuta, respira e tenta refletir. Se vale a pena vocês continuarem, se vale a pena você tentar resgatar essa relação, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Compartilha, dá um like e já se inscreve no canal, se você não é inscrito. Tchau!